Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson, e hoje eu trago pra vocês a correção do PET 2, 2021, oitavo ano, ensino religioso, semana 5, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, encontra na sua inscrição. Estamos chegando a 200k, né? Então, vem o medicando rumo a 200k, hein? Juntos, vamos chegar lá, né? Deixe o super like também no vídeo, compartilhe com todo mundo aí do oitavo ano, né? No grupo de WhatsApp da sua escola, e ative o sininho que eu vou fazer correção de PET durante o ano inteiro, hein? Bora lá, oitavo ano! Vem comigo, né? Verantir aquele 10, eu ensino religioso, semana 5. Semana 5, unidade temática, Crianças Religiosas e Filosofias de Vida. Tema, Tradições Religiosas e Explico a Pandemia. Olá, estudante! Hoje, vamos discutir sobre como as tradições religiosas influenciam a forma como as pessoas vivem e compreendem o mundo. Para isso, partiremos da compreensão que diferentes grupos têm acerca da pandemia do coronavírus. Leia o texto com bastante atenção e responda as perguntas com dedicação. Sua reflexão é muito importante. Tudadinho, a partir da leitura do texto, né? Tu dá uma lida no seu petzinho, hein? Percebemos que as tradições religiosas têm visto na pandemia oportunidades de reflexão, né? Mudanças e crescimento. Queremos, agora, saber sua opinião sobre o assunto. Ah, a pandemia pode fazer com que as pessoas reflitam sobre o real significado da vida e sobre as coisas que têm mais importância? Justifique sua resposta, né? Então, a resposta pessoal não é minha resposta. Sim, pois com a infecção do vírus em alta, qualquer pessoa pode contraí-lo, né? E via falecer. E com tantos casos próximos, nos pegamos pensando na nossa própria vida e avaliando o modo como estamos vivendo. B, a pandemia pode aproximar mais as pessoas da tradição religiosa ou filosofia de vida? A que segue? Justifique sua resposta. Resposta pessoal, né, gente? Minha resposta sim, né? Pois, normalmente, é a espiritualidade que dá o sentido da vida na maioria das pessoas. E se ela está em perigo, pensar mais sobre isso é o natural. E se aproxima mais das suas religiões ideais. Atividade C, né? Você mudou a forma como via alguma coisa depois da pandemia? Por exemplo, dando mais valor a coisas que antes eram comuns, como visitar os amigos ou as avós? Conte-nos sua experiência. Resposta pessoal, né? Se você sentiu falta dessas coisas, conte do que sentiu e por que valoriza mais agora, que não é tão comum fazê-lo. Minha resposta, né? Não. Não, pausa, não, pausa no vídeo aí. Bora dar uma moral para o professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com o patch e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salvo aí para o Yeren, Kennedy, Ulisses Jr. e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salvo aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de patch. Dois, o texto ressalta que as tradições religiosas têm utilizado a internet como ferramenta para a realização de reuniões e a prestação de serviços de suporte espiritual. Ah, na sua opinião, por que é importante que as religiões continuem sua rotina, mesmo através da internet? Resposta pessoal, né? Minha resposta é por que muitas pessoas se sentem melhores praticando sua religião junto com outras pessoas e líderes. E ouvir eles, mesmo que virtualmente, já é melhor do que somente praticar sozinho, né? B, porque é importante que o atendimento religioso nesse momento ocorra de forma não presencial. Porque nesse momento é importante praticar o isolamento social, né? Evitar grandes aglomerações, como ocorrem em grandes reuniões religiosas, né? Dade 3, a figura seguir a parte da cartilha como usar a máscara para se proteger do coronavírus. Leia o texto atentamente. O que o uso da máscara é importante, né? Então, o coronavírus pode ser espalhado por gotículas suspensas no ar quando pessoas infectadas conversam, tossem e espirro, né? Ah, no atual contexto de pandemia, o uso da máscara pode ser considerado um exemplo de ética da reciprocidade. Justifique sua resposta, né? Sim. Então, tem que justificar com suas palavras, hein? Exemplo. Usar a máscara é respeitar. Além da própria saúde, também é do próximo. Pois ajuda a evitar passar o vírus e também a contrair, né? Você evita, né? Passar o vírus, né? Você pensa nos outros e também evita se contrair, né? Então, você pensa em você também. Então, é isso, gente. O mais sinal de correção de PET 2 de 2021, né? Oitavo ano, ensino religioso semana 5, hein? Garantiu aquele dezão, oitavo ano? Ensino religioso semana 5? Bora garantir também em português semana 5, ciência semana 5, inglês semana 5, tudo isso, professor. Está tudo aí no playlist, ó. Bora garantir aquele dezão, hein? E se inscreve no canal, hein? Estou de olho em vocês. Estamos chegando a 200k, né? Só a sua inscrição vai fazer a diferença. Vamos chegar junto a 200 mil inscritos, hein? E vamos ter aquela super live aí, hein? Bons estudos. Tchau, tchau. Obrigado.